Paulo e Maria Passado um ano outro artista de renome Surgiu pra ela e conquistou seu coração Ela largou o seu esposo e foi embora Com seu amante pra viver nossa nação Paulo saiu a procurar a sua esposa E nossa terra numa noite ele encontrou Anunciado o espetáculo de Maria No camarim de seu rival também entrou Ele fugiu e Paulo desceu sua roupa Para poder interpretar o amante ser Maria estava já em cena e não sabia Tudo o que no camarim acontecer Era uma cena de traição onde Maria Chorando estava seu amante a esperar Ele dizia vir por trás sem que ela vive E com o lenço o seu pranto enxugar Mas quando ela viu escrito no lencinho Pode matar-me se um dia eu lhe deixar E o que era Paulo quis fugir mas estava em cena Foi obrigada a seu papel continuar Mais de uma hora de remorso sobre o palco Representou a sua própria traição Recomovida com tamanha coincidência Não resistiu e caiu morta de emoção Toda a plateia ao terminar aquele drama Não esperava aquele trágico final Porque ninguém ao ver Maria agonizando O dia perde aquela cena era real Do que podia se faça antes de tudo? Então deixa eu ver Então deixa eu ver Obrigado.